Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo sobre a microscopia para a micologia. Hoje o tema é a reidratação de eixicatas. Antes de continuarmos, façam like e assinem o canal, por favor. Bora lá! Então pessoal, eixicata é simplesmente um termo aportuguesado do latim que significa basicamente de material seco. Portanto, material seco. Não é o propósito deste vídeo explicar como obter, como realizar eixicatas, mas prometo que num vídeo futuro explicarei passo a passo este processo importante na micologia. A eixicata tem o objetivo de preservar a vossa observação, de servir de prova para estudo futuro, por vocês mesmos ou por outros colegas, para ser guardado em herbário ou em museu. E como tal, como tem esse objetivo, passa pela secagem. E como passa pela secagem, a consistência é tendencialmente quebradiça e bastante frágil. Portanto, não é indicada para o estudo microscópico do fungo em questão. Portanto, por isso temos que passar pelo processo de reidratação da nossa eixicata. E é isso que este diapositivo resume aqui. É todo o processo importante de perceber. Se vocês perceberem este diapositivo, perceberão o tutorial seguinte e conseguirão adaptá-lo também à vossa realidade. Portanto, esta é a parte importante. Temos, portanto, de reidratar a nossa amostra, para que possamos fazer cortes e preparações. Eu costumo dizer que o ideal para fazermos os nossos cortes é atingir uma consistência de queijo, onde a forma está preservada e existe alguma rigidez do nosso fungo. Isto é apenas uma reidratação parcial. Se, por outro lado, fizermos uma reidratação total, obtemos uma textura, uma consistência mais chegada ao espinafre. E, prometo, é muito difícil realizar cortes perfeitos, cortes bons, com este tipo de textura. É a textura ideal para a observação microscópica. Uma vez na lâmina do microscópio e a observação no próprio microscópio, é a textura que nós queremos. Mas, para realizar, antes disso, para realizar o corte, deve ter uma consistência bem mais rígida e bem mais, mas não demasiado, não é? E com alguma reidratação. Existem várias formas de reidratar, com vários meios. Este método que eu vou demonstrar é à base de água. E tem a vantagem de ser não invasivo. Quer dizer que vocês podem reidratar, secar de novo e reidratar de novo, às vezes, se quiserem, reutilizando o vosso material sem o desperdiçarem. Há, em alguns casos, a reidratação à base de outros reagentes, como o glicerino ou o hidróxido de potássio, por exemplo, mas são reidratações que normalmente significa que não podem reutilizar o vosso material e não pode ser utilizado por outros propósitos. Não deve ser enviado a colegas, etc. Desta forma, pode demorar um pouco mais, mas é garantido que funciona e que podem reutilizar sem quaisquer problemas. É com esse objetivo em mente que vamos avançar para o seguinte tutorial. Para quem não assistiu o vídeo onde falo do material necessário, da checklist para estes passos, por favor, vejam aqui no canto em cima. Central a este processo são lâminas. Uma lâmina preferencialmente nova, bem afiada. Outra não precisa de ser tão nova para fazer os cortes mais rudes, os pré-cortes. Vamos ver do que eu estou a falar. Portanto, têm que ter uma echicata. Estou aqui a preparar a abrir a minha amostra de InnoSib, neste caso. E o que eu vou demonstrar primeiro é ver como se comporta o tecido, como se comporta a echicata se nós tentarmos realizar diretamente o corte sobre o nosso material. Basicamente vai haver destruição completa e é isso que nós não queremos. Mas eu vou aqui demonstrar o que acontece. Tenho aqui a minha batata frita. E vou tentar realizar o corte com esta lâmina, mais rude. Não interessa se é rude ou não aqui neste caso. O que vai acontecer é que, reparem bem, o pedaço que eu vou tentar cortar. Saltou. Saltou. Parecia que tinha uma mola, não é? Isto é por estar completamente seco, não é? Então, é exatamente o mesmo efeito de esperar com uma batata frita. Tentando, vou aproximar aqui um pouco mais a câmera, para vocês verem o detalhe. Por mais delicados que tentem ser, se a vossa amostra não estiver reedratada, não vão conseguir realizar cortes. Mesmo que conseguissem realizar algum tipo de corte, vejam como isto vai saltar. Parecia uma pulga. E é isso que acontece se vocês não reedratarem o vosso material. Mesmo que consigam fazer qualquer tipo de corte, o vosso material vai se desfazer e nunca será suficientemente fino. Porque assim que colocarem água, os materiais expandem. Portanto, é obrigatório reedratar a vossa amostra para realizarem os cortes que vos vão permitir depois fazer microscopia. Então, para isso, tem aqui a vossa câmara de reedratação, onde colocam um pedaço de papel, neste caso, ou pano. Uma caixinha mais ou menos do tamanho da vossa amostra. Não convém ser muito maior, e obviamente não pode ser menor. Colocam esse papel num dos cantos. Esse papel será ensopado, será bem umedecido, com água. Neste caso, como é só para estar em contato com o papel, pode ser a água da torneira, não há problema nenhum. E o importante é não haver água solta, por assim dizer, na câmara, na caixinha. Portanto, toda a água tem que estar contida no papel ensopado, que por sua vez, depois vai umedecer a câmara, assim que fechada. Já vamos ver exatamente o processo mais à frente. Portanto, ensopam bem ali o papelinho, tendo a certeza que não escorre a água para fora do papel. Agarram depois, então, na vossa chicata, e colocam no canto oposto. Sem estar em contato direto com o papel molhado, para não arriscarmos aquela textura, aquela consistência de espinafre, que não é de todo o que nós queremos. E pronto, é fechar a caixinha estanque, e só esperar. Para que percebam o que está a acontecer dentro da caixa, coloquei aqui a minha super microcâmera. E, para terem noção, a partir do momento que nós fechamos a caixa, o que acontece é que a água do papel ensopado evapora, não é? E umedece todo o conteúdo, incluindo o nosso fungo, atingindo a nossa consistência boa de queijo, para o corte. Pode dar-se o caso de haver uma sobre-umidificação, e o nosso cogumelo ficar também demasiado umidificado. Se isto acontecer, é uma questão de abrir a caixinha, e o nosso, para a água evaporar, e o nosso cogumelo atingirá de novo a textura ideal. É bom que tenham noção de que quanto maior for a nossa amostra, ou mais tempo, ou mais água, deverá ter dentro de uma caixa, que normalmente tem que ser maior, para acomodar o fungo em questão, não é? E o oposto para fungos mais pequenos, para amostras mais pequenas, podem querer acelerar o processo, se colocarem mais água, numa caixa mais pequena, obviamente que atingirão a reidratação em menor espaço de tempo. Tudo tem a ver com o vosso horário, com o vosso calendário. Eu, pessoalmente, decido logo naquele dia que vou fazer a observação daquela chicata, então, de manhã, faço este tipo de processo, coloco a minha chicata na caixinha com o papel, e ao fim do dia, à tarde, volto ao laboratório, e começo a realizar os meus cortes. Muitos de vós, provavelmente, terão o mesmo horário. Qualquer coisa entre, eu não recomendo menos de duas horas, uma duração menos de duas horas, para a reidratação. Duas a quatro, cinco horas, é normalmente o ideal. Podem tentar forçar um pouco, até a uma hora, duas horas, com bastante água, com bastante papel molhado, numa caixa mais pequena, mas, regra geral, às vezes, até podem necessitar de 48 horas ou mais, mas, regra geral, o que eu recomendo é, para o mesmo volume de amostra que têm, tentem utilizar o mesmo volume de papel ensopado. E isso é uma boa métrica, uma boa bitola, para atingirem uma reidratação, ali, num espaço de 3, 4 horas. Uma reidratação aceitável, não é? Pois há vários tipos de reidratação, desde que não esteja demasiado seco, e não esteja demasiado molhado. Não queremos batatas fritas, e não queremos espinafres. Portanto, pois há vários tipos de queijo, não é? E vocês vão adaptando, e vão treinando, mas estes são os princípios básicos, que vocês devem ter em mente. E pronto, uma vez reidratado o nosso fungo, voltamos aqui à nossa caixinha. Ao abrir, não veremos de início grande diferença. Basicamente, o que aconteceu foi que a água, como vimos, evaporou do papel, e espalhou-se por todo o conteúdo da caixa, incluindo o nosso fungo. Vejam que, apesar de ter mantido a sua forma inicial, que é o que nós queremos, não queremos um cogumelo todo molhado, queremos um cogumelo que pareça seco, relativamente seco, mas reparem como maleável está, e manipulável está. É quase como se fosse um cogumelo fresco. É, aliás, mais manipulável do que um cogumelo fresco. E esta é a consistência ideal, que nos vai permitir realizar os nossos cortes, de uma forma mais confortável e mais eficaz possível. Exemplificando aqui com a mesma lâmina usada, reparem como o corte é feito facilmente. Parece exatamente queijo. E é essa a textura que vocês vão querer alcançar. guardam a vossa amostra, para manter a umidade, pode vir a ser necessário num futuro próximo, uma questão de minutos ou horas. Preparam o pedaço exato de onde querem fazer a preparação. E pronto, têm a vossa amostra reidratada, pronta para cortes. Mais uma vez, pessoal, entrem em contato connosco, se precisarem de reagentes para a micologia, ou se precisarem de apoio técnico, sobre os vossos cortes e as vossas reidratações, ou simplesmente partilhem as vossas imagens. Nós estamos bastante ansiosos por aprender também com as vossas experiências. E este foi mais um vídeo. Lá vamos avançando, passo a passo. O próximo vídeo será sobre o corte em equiduto, a continuação desta série de vídeos. E tenho certeza que muitos de vós estarão interessados nesse passo. Portanto, façam gosto, subscrevam e até à próxima. Obrigado, pessoal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma